Bom, não quero choro na minha despedida Façam uma festa com o maior Uma roda de samba, com a minha bebida Divem os amigos da pesada Toda a terra lá criada E não irei reclamar Com certeza que já é inovadorada Deixarei as cacalhadas Com a mão a esperar Pois é, até que parei nova morada Deixarei as cacalhadas Com a mão a esperar Pois sim, não jorou muita gente É o mundo lindo Nunca pode chegar Mas já não sei lá O que é que está com a gente E estamos de repente Que as pessoas vão acompanhar Mas está presente O que é que fica prazer E estamos de repente Que as pessoas vão acompanhar Quando eu faço a festa com o maior Não quero choro na minha despedida Mas só uma festa com o maior E não irei reclamar 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 Como nem os amigos da pesada Com a mão a esperar Pois é, até que parei nova morada E não irei reclamar E deixarei as cacalhadas E não ir reclamar E não irei reclamar E tão logo de repente todos vão me acompanhar Mas também sei, ninguém fica pra semente E tão logo de repente todos vão me acompanhar Mas também sei, ninguém fica pra semente E tão logo de repente todos vão me acompanhar Mas também sei, ninguém fica pra semente Então, logo, nem refei, que eu não vou me acompanhar Quando eu passo a dança, dá melhor Não quero encher, na minha decisão Faça uma festa, como eu Quando eu passo a dança, quando eu vou ver Conquirei um caminho para a presença Faça uma festa, como eu vou ver E o dia não vai chegar Mas já pensei, minha filha fica pra ser E só logo, nem refei, que eu não vou me acompanhar Só pensei, minha filha fica pra ser E só logo, nem refei, que eu não vou me acompanhar Fala! Ele só me formou pra me pagar.